Olá, meu nome é Camilo, vou fazer o primeiro gameplay para o meu canal, InterDragons 7B. Terraria, que é a versão 1.2.4.1. Lógico que muita gente sabe jogar já, mas vou fazer um tutorial aí para as pessoas aprenderem a jogar, mas completar o jogo quase 100% ou 100%. Vamos fazer aqui, criar um novo jogador. É assim. Pode ser assim, colocar o nome aí. InterDragons 7B. O jogador criado, vamos criar o mundo. Fazer Largo. Largo e mundo grande. Colocar aí. Mundo. Agora está recriando o mundo, demora um pouquinho. Eu vou pausar o vídeo e quando estiver terminado, eu volto. O mundo foi criado, vamos começar o nosso tutorial de teatro. E aí, começou. Então, você aperta a tecla A, para ir para a esquerda, D para ir para a direita, pula com o espaço. Aqui é o guia, aqui o guia vai ensinar você algumas coisas básicas do seu jogo. E aí, você começa com uma espada, uma picareta, olha o pincuinho aqui. E o machado. E aí, vamos pegar um pouco de madeira aqui, que é muito, muito importante. Tirar esse mapa daqui. Pega a madeira. A madeira é um dos dentes mais importantes do jogo para o começo. Você vai fazer sua casa, fazer ferramentas, fazer armadura. Pega bastante madeira. É bom você cortar a madeira para baixo. Aí, já corta tudo da água. Aí, acertei o pincuinho agora. Você cortar em cima. Olha só aqui. Olha o que que acontece. Viu? Ficou um pedaço embaixo. Vamos fazer já a nossa casa. Bem, vou esperar morrer. Aí, quando dá o respaw, aí eu faço a casa em cima. Vou pegar mais madeira aqui. Aqui já temos uma slime. E viram que eu apareci no mundo de neve, né? É bom você, quando tiver, não jogar só em um mundo, você pode esquecer. Joga em vários mundos para você coletar os itens, mais itens. Escolhe um mundo para você ter o jogo principal e com o mesmo jogador você, é, joga em outros mundos. Morre. Se você colocar certo em cima, aparece o HP, ó. Ao matar o monstro, você ganha três moedas. Moedas de... Moedas de bronze. Moedas de prata e moedas de ouro. Você pode craftar moedas também. É... Sem moedas de bronze para fazer uma moeda de prata. E sem moedas de prata para fazer uma moeda de ouro. Vou pegar a madeira. Então, agora eu vou morrer de propósito aqui. Para que no ponto de respawn eu faça a casa em cima. Aí, toda vez que eu morrer eu apareço dentro da minha própria casa. Vou pegar essa madeira aqui. Esse aqui vai ser o meu primeiro vídeo de... Gameplay. O meu canal vai ser voltado para... É... Jogos de PC. E jogos de Android. Aqui, ó. Tem vasos. Você quebra os vasos e assim você ganha itens. O melhor que o vaso é achar... É... Um baú de tesouro. Eu tenho que melhor isso. Agora eu vou morrer de propósito. Para... É... Eu fazer a casa em cima do ponto de respawn. É bom... Seruminar a área. Seruminar a área que você estiver andando, né? Eu vou morrer aqui de propósito. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou... Eu vou morrer. É... Um coisinha desse aqui de cemitério parece... E você perde as moedas. Os itens não. Isso que é bom de jogo. Aí, é. Aqui é meu ponto de respawn. Eu vou fazer a casa aqui em cima. Vou tirar essa madeira daqui, tirar essa árvore daqui, vou fazer uma casinha aqui básica, olha como a madeira é diferente em, por causa das árvores, se você quer cortar árvores a madeira também fica diferente, vou fazer uma casinha, bem básica você percebe que o jogo está um pouco bugado, ao invés de desmanchar com o martelo, com a marreta, não desmancha com a picarita, está bugado o jogo, mas dá para jogar sim, vou fazer aqui um piso, a casa vai ser bem básica também, vou colocar a madeira aqui, vai dar eguia, esse guia aqui é o chamado NPC do jogo, o NPC pode morar com você e o guia, praticamente ele só ensina o básico do jogo, mas os outros NPCs vão vender itens para você, agora vamos fazer com a tecla ESC, você aperta a tecla ESC e vamos craftar, eu vou craftar o outro bench, é o outro bench de madeira boreal, colocar aqui, agora você pode fazer mais itens, por causa da workbench, vamos fazer duas portas, quebrar aqui, colocar a porta, essa dica é muito boa, você morre de propósito, para ver seu ponto de cristal, e assim, você faz sua casa em cima, lógico que você pode mudar sua botinha, é só fazer uma forma, que eu vou ensinar nos próximos vídeos, vamos quebrar aqui, tá bugado o jogo, mas dá para jogar para o funcionamento, colocar um nominário aqui, abrir a porta, essa parte do botão direito do mouse, passar para o botão direito do mouse, ele vai se mover até chegar lá para o ponto esquerdo, e aí começa a noticir, e aí vem a lua, vou matar esses virem aqui vocês observam que eu sou um pouco lento porque eu fui jogando um controle mesmo matar esse bicho esses virem tá anoitecendo deixar aqui a porta casinha bem simples fazer uma praticada umas paredes de madeira caio aqui pegando essa bugou o jogo se a verdade é que o mundo é diferente a música também fica diferente e aí 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 essas aqui são sementes quando o seu mundo tiver com poucas árvores ou árvores para que você né você planta essa sementes para guardar novas árvores e aí 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 o vídeo o vídeo vai ficar por aqui e no próximo e aí e aí no próximo vídeo eu vou aumentar a casa e achar os primeiros minérios e fazer a armadura de madeira set completa de madeira para elevar a defesa do nosso jogador ó o guia folgado aqui ó até a próxima se inscreva no meu se via abre abre a porta e só pensa mais se inscreva no meu canal que ainda tá no começo favorita aí é adicione no facebook e aí valeu e até a próxima